Salve rapaziada, tamo de volta com esses dois merdas aqui do lado Birubiru e Mano Sem Uou! Os canais dos dois tão voltando, passem lá depois desse vídeo Vou deixar o cardzinho no fim do vídeo pra vocês seguirem E hoje, Copa do Mundo, cada um com time Qual a sua seleção? Brasil Eu, Portugal Argentina Veremos quem vai ser campeão do mundo, hein? Galera, vou jogar contra a Arábia Saudita Eu começo, não mexer em ninguém Esse é o time aí, só o bravo Certeza? Certeza? Certeza, cala a boca Você não vai botar o de Maria? Não vou botar o de Maria não, de Maria é de segunda Vambora, rapaziada Vamo pra cima deles Arábia Saudita, nada Isso aqui é Argentina Fala mais alto, cara Isso aqui é Argentina Vamos dar uma analisada no jogo Fala, vamos dar uma analisada no jogo Puxei pra dentro Bati Outro ataque terrível Se não ganhar da Arábia Saudita, vai ganhar esse ganho Ah, mano, esse maluco tá perdendo no corpo Mano, me fala, mano Como é que os caras da Argentina conseguem perder no corpo maluco da Arábia? O gênio da bola Olha o gênio da bola É tua, moleque Beijo Beijo Tô roubado por outro? Tapa de primeira Ah, mano, olha lá O Depô não passou de novo, cara Caralho Caralho É, eu vou matar o Messi, mano Vou matar o Messi Agora é o Brasil Do Birubiro E aí, fala com a sua expectativa, Birubiro Rapaziada, não tem expectativa nenhuma não, tá ligado? Tô achando que vou jogar mal Porque eu vou jogar mal Ou seja Quem acha que vai jogar mal Porque sempre ganha a partida Não, tá bom Seleção Não sei porque o Daniel Austin tá fazendo ele Mas é seleção Mas é, essa é, essa é Acontece um lance de bola no meu jogo, mano Mas eu não jogo, pés Caldade Muito bom Rodei Ah Porra, sei porque esse velho calvo tá no meu time ainda Seria porque eu deixei ele Porra, deu uma assistência Caralho Predencinado Amigo Fala mal do Gabigol não, Sober Tira essa camisa aí, seu filho da p*** Tira Agora é minha vez, em Portugal e Gana Estrela na Copa do Mundo Olha quem vai ser o melhor da Copa Papai Cris Melhor do Mundo Fala aí Primeiro que o melhor do mundo é o Neymar Rrrrrrrrrrrr Olha lá a pelota Agora é o rei, hein O rei chegou Rola, bola Quem tá aí controlando o jogo O escravo seta Tá, tá, tá Melhor jogo O escravo seta não Quem mete o K.O. na live Falando que tá com o Cris passando mal Passando canota não sou eu Prova, prova o que você tá falando, seu merda Ó papai Caraca, o maluco pegou a mané, brabo Nossa Ou numa porta, não é uma porta Senta aí, senta aí Senta aí, senta aí Não, hoje, hoje pra mim não vou dormir não Provavelmente Caraca, mano Que isso, cara Ai, ai, ai Bateu os oitenta Dá pra empatar, hein Gana 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 Oh, ele perdeu Vamos ganhar Como o gol, o Ronaldo perdeu esse gol? Ai, minha voz Ai, minha voz Olha, ele empatou, todo mundo vai empatar no seu grupo O grupo do Gustavo Se ele perdeu o próximo jogo, tô eliminado E se eu perder o próximo jogo, tô eliminado também Rapaziada, vou botar o de Maria Porque sem o de Maria, não dá Sem o de Maria, não dá Olha a bola na pelota Isso, tá valendo Essa bola aqui, mano Olha lá, o boneco bugou, mano O boneco ficou agarrado no outro, assim, tremendo Parecendo uma lagartixa com cãibra A música que é legal Ah, mano, na hora que eu ia tocar, cara Vamos, pô, Argentina, não é braba? Calma Cara, eu vou bater em cima, com a benção de Deus Ótimo Tu mete o quarto, talvez ele ia dar certo Por que tu não direciona o chute, cara? Tu bate em cima do goleiro Eu direcionei Tu não direcionou não, mano Selecionei não, direcionei tua cara Caralho, David parece meu vizinho às três da manhã Parecendo o Royer Selecionou um socão, mano Tua latarija Ah lá, eu direcionei, mano Olha, isso não tinha ângulo pra bater, né, pai? Tu quer fazer o quê? Boa É, dois empates Olha, isso é no chute, hein? Na época do Corinthians, só empate Foi eliminado, toma, já, né? Não, pô Que eliminado, mano Pode ser burro Não sabe quanta básica, mano Ó, o David tá em segunda ainda Mas vai pegar a Polônia na última rodada Precisa ganhar Vai ter que ganhar, mano Tem que mostrar mais alguma coisa? Não, vai ganhar Vai, mostra o seu Como é que tá? Ó, Camarões ganhou Se tu ganhar, fica todo mundo com três E se eu perder, já é Não, não diaram não Porque tem a última rodada Vai lá, mostra o meu agora Ganha ganhou do Uruguai Vai dar ganho da Coreia Vai ser Coreia do Sul Vai ser Portugal, Uruguai Se eu perder, eu tô fora Gênio da bola Gênio da bola Mano, tic-tac Gênio da bola Gênio da bola Precisa com o ataque Entendeu? Claro, BZ Não passa a sede Burro A gente escolhe Gabigol é pé esquerdo, cara E eu com isso? Cara, não é possível Não pode estar investindo, acabou não, pai Vai voltar Filiando Batou Não, tem chance Só ganha de Camarões na última Quanto é o mesmo time, cara O time tá bem Pô, o braço do pai tá monstro Só vou botar o João Félix aqui, ó E atacante João Félix E bora E aí, mano? Tu não escuta o computador, meu? Eu? Sabe que não Eu só escuto Eu erro Parece um Lúcio e Bernardo Pô, caraca Respeita o rei do Pérez, pô? Sim! Ronaldo, pai Muita denúncia não é exposta É só me chamar, mano Que isso? Caraca! Como é que você me faz? Eu paro Que isso, cara? Eu vou doí, velho Seria muito mais bonito Que isso, mano? Bateu na trave Eu pensei que o olho tinha tirado Caraca, moleque Fala, matar esse jogo logo 1x0 é perigoso Só segurar, mano Pô, faltam 25 minutos, velho Isso aí, segura Dá bola pro goleiro pegar na mão Tipo, dá bola pro goleiro de cabeça Pra ele segurar na mão E depois fazer uma coisa juntos Aí é foda Cala a boca aí, mano Mano, não sei Depois eu passo o número Do cara de marco Uuuuh Quase, hein? Ah, era pra matar, mano Meu Deus do céu Acabou, juiz Tá no ataque, filho Não se acaba o jogo em ataque, não É isso que tu sabe Ah! Olha isso, cara Que jogo imundo Querendo forçar, cara Pois é Meu Deus do céu, cara Que jogo safado Que lança Ganhei, então Em segundo Agora é o último jogo Contra a Coreia do Sul Minha situação é mais tranquila, eu acho Se bem que todo mundo Ganha na última fase É só ganhar, rapaziada Brooklyn Nine-Nine Vai ver Ah, não bravo, tá? Meu nome Me levantar Ah, tira, tira Então, mais infantil Que tá dando certo pra ele Precisa fazer, né? Eu sou da época que Caraca, ele fez no último minuto Saiu mais um Do de marinho Que isso, moleque Ah! Monstro Start, mano É X não Ah! Vou homem, porra Eu tô sensando Clássico no último minuto Vamos, porra Corre, cara Vai, vai, vai Vai, moleque Deixa eu descolocar meu pescoço Que mata Vai Gustavo Corre, Gustavo Moleque Coleca o controle aí, mano Vai desconectar, ó Mano, o Gustavo também, olha lá Bica, bica, moleque Bica não, mano Ele passou no finalzinho, mano Que moleque cagão, mano De maria, salgou Esse jogo que domina, hein, papai Olha esse gabigoia Tira aí Bora, acho que vou ser de nada, mano Não, não me diga Que você tá forçando Tem falta de nada Porra, força Não tô Olha lá Que gol Forcei isso aí, né Forcei o gol dos caras agora, também Que golce Mas, no cara, mete uma cambalhota dessa Como o cara não fica tonto? Tô com uma tosse braba Tá com... Não, não, mas eu não tô assistindo nada Só a tosse, minha garganta tá forçando direto Tá com, vai melhorar? Tá, não, não, grosso Caralho Tá, não, não, grosso Caralho, maluco vai perder pra camarão, hoje, mano Foi falta Que golce Rapaz, não tô entendendo Cara, o que é falta? Falavão, mano Vai bater com o Vini, moleque Caralho, o Vini é um merda Tu conseguiu eliminar a melhor seleção do mundo, hein? Qual é o seu sentimento agora? Qual é o seu sentimento? Olha só, eu malvadão aqui Tem que ganhar, tem que ganhar Concentração, concentração, mano Concentração, porque os coretão Tão foda, hein? Que isso, cara? Tô sentindo que eu vou ser campeão Que isso, cara? Como assim, mano? Caralho Você tá dando um chute, pô Vai tomar uma roupa e xing-xon, liga Tomou Caraca, mané Os coretão puto comigo Acabei de falar isso Vamos, vamos, vamos Vamos, p*** Vamos, p*** Vamos 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 Respeita o Big Delco Aqui são 200kg, p*** Pô, time todo aberto, mano Sem necessidade, mano Falta desgraça Que isso, cara? Falta Qualquer coisinha falta, mano Caraca, na moral Muita apelação, mano É muita apelação, cara Ah, Ronaldo Desgraçado Eliminado, mano Caraca, na moral Que ridículo Vamos levar essa copa aí, vamos Que ridículo, cara Na moral, mano Na moral, na moral Eliminatórias definidas, hein, rapaziada Mamei, mas o Mano Senta aí Vai pegar a Tunísia Se eu passasse, cara Eu ia ficar Uruguai P***, a gente ia ficar na mesma chave, mano Caraca, na moral, mano Triste demais Vai Olha o uniforme Ai, tu deu mole Não dá, mano A bola não sai daqui, mano A bola não sai daqui, mano Amém Bora, Lossos Bora, Lossos Tem que ser esperto Bora, Lossos Tem que ser esperto Tem que ser esperto Tem que ser esperto Tu não bateu, cara Eu pensei que o Di Maria ia passar correndo Não, pode Segura, segura Segura, mano Furar o sistema deles agora Furar o sistema deles agora Furar o sistema deles agora Porque Aqui, ali Não é o Messi Bate pouco antes Acho que era gol Não, não vou te dar agora, não Messi Tu vai perder Agora eu toco Agora eu toco Vamos Vamos Vai pra final, pô Vamos Vai pra final, pô Porra Caraca, o Martínez, mano Minha zaga Moscano Minha zaga Bananada Que zaga Bananada Na moral Que zaga Bananada Querendo entregar o jogo, mano Que zaga Bananada, mano Ó Zaga bananada Pô, chupar caraca, mano É isso que eu falo, pô Finalzinho é foda, mano Tem que tentar segurar a bola lá na frente Penalidade, pô É, tu era pica nos pênaltis Pô, tu não esqueceu, né Eu era bom Tu tá escondendo o controle de mim, pô Caralho, moleque É contra a máquina, pô Eu era bom Eu era bom Caralho, tu escondendo o controle de mim Eu era bom Já tá acostumado Vai, moleque Boa, moleque Continua bom, pô Bora Não batendo Efeito da maconha Boa, moleque Chegou pra assistir Penalidade maneiro A câmera, né Mudaram Chega mais de trás Assim Fica mais difícil Olhar a cara dele Que ele me assiste Tipo, Zé Vocês são a maior taxa Que a gente faz isso aí Que isso, cara Caraca, moleque Que golaço Vamos Cara, devolveu Não devolveu A cavara, mas Nojento, mano O time da Tunísia É nojento Pelo amor de Deus Bateu muito fraco Vou botar mais força Ainda tem a mesma habilidade Que o De Maria Dá pra pegar, pô Fazer e depois pegar Vai, moleque Isso fica complicado Aonde vir É, mano Tentar arriscar O que eu fiz com o Messi De novo? É, porque aí Mas já era Ah, tem que ir Ah, pelo menos foi o que passou, né Representou Tá um tempão sem jogar pés Ó, continuo na papo Holanda, Tunísia, Alemanha, Uruguai Uruguai passou por Camarões Inglaterra, França, Croácia e Sérvia Tu acha que quem vai ganhar isso aí? Holanda Holanda? Holanda Vamos arriscar na Tunísia Tunísia tá brava, tá? Agora tu vai chegar Dá pra dizer que é o Holanda Tá pro Uruguai Dá pra perdi pro campeão Ganhei no campeão, na verdade O pai ganhou Ou seja, moralmente Eu sou o campeão da Copa do Mundo Porque eu ganhei do campeão Todos viram Uruguai e Croácia Afinal, ele passou uma final dessa Mas é isso, rapaziada O artilheiro aí Foi o The Poi Com quatro gols Junto com o Harry Kane e o Thomas Miller Da rapaziada aqui O artilheiro foi o Cristiano Ronaldo Com dois Você não meteu muito gol com o Messi, não? Não Só fez o gol, né? Foi o Messi de Maria Foi nesse último jogo Enfim, foi uma boa copinha Pra gente voltar a gravar aí Lembrando que a gente vai criar vários conteúdos Pro meu canal E também pro canal Do Mano Sem E do Biru Biru também Que tá dormindo ali atrás Neste exato momento Rapaziada Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Valeu até a próxima E fui! Tchau! Tchau!